E assim, como é que vocês, que fazem tantos personagens, a vida inteira, se mantém você mesmo, cara? Porque assim, a essência de um bom ator é não transparecer, imagino, o... Nenhum traço pessoal, né? Nenhum traço pessoal, né? Cara, assim, a gente empresta sempre coisa nossa pro personagem, né? E eu acho que quanto mais distante o personagem, mais legal é. É, porque o desafio é maior e porque você, eu acho, o grande barato de ser ator é você vestir uma máscara, né? Em nome de um personagem, você poder fazer barbaridade. Coisa que se você não faria na sua vida, né? Então, e você extravasar até uma timidez, porque geralmente o ator é até tímido. Aí você põe uma máscara, põe um personagem, aí pode tudo, porque é em nome do personagem. Aí você pode exercitar um monte de coisa que na vida você não faria. Então, eu gosto muito, assim, de vestir personagem e quanto é mais distante de mim, melhor. Mas eu não tenho essa coisa de levar exatamente o personagem pra casa. Apesar de que, como assim, quando a gente vai fazer um personagem, a gente fuça demais nas nossas coisas. Porque a gente tem que emprestar a nossa energia pra que seja na energia que o personagem pede. Então, assim, claro que a gente vai fuçar nas coisas lá, por exemplo, gravar Bom Dia, Verônica. Eu entrei em contato pra caramba com as minhas sombras também. Mas eu não sou do tipo de ator, por exemplo, que chega no set e já vem com aquele peso. Aí eu chego, por exemplo, eu chegava e brincava com todo mundo. Quando eu tava na maquiagem, fazendo lá a barra, o cabelo, não sei o quê. Eu ficava brincando, eu fazia questão de ali ser leve, sabe? De ter aquele momento também de relaxar. Pra quando eu entrasse realmente no set ali, e aí você começa a concentrar. E aí você começa a fazer o trabalho de entrar na energia que o personagem precisa. E aí, quando acaba, é a mesma coisa. Geralmente, você passou por um processo. Até o seu corpo sente aquela energia que você chegou. Mas aí eu faço o processo de sair daquela energia, que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma simples conversa com os amigos, dar um mergulho no mar, tomar um banho, ouvir uma música. Sei lá. Aí cada dia é uma coisa, assim, pra você sair daquela pilha que você entrou, né? Mas eu não levo o personagem pra casa. Apesar que quando a gente faz um personagem muito forte, a gente fica muito... Tipo, Bom Dia, Verônica, eu dormia umas duas horas por noite só. Por quê? Porque eu chegava em casa e eu ficava repassando na minha cabeça tudo que eu tinha feito, que era muita coisa. E muita coisa do dia seguinte, que eu tinha que acordar de madrugada também, pra fazer, muita coisa via muita ideia. Porque aí esse processo criativo é muito louco, né? Começa a vir ideia demais. Então, não para. Tem uma hora que você fala, cara, eu queria desligar a minha mente. Mas não para. E você tem que estar nesse estado criativo. É importante, né? Essas ideias que você está falando, elas são em relação a como fazer melhor o personagem? Ou tem a ver com, sei lá, eu acho que isso daqui ficava maneiro no roteiro que me deram. O ator dá pitaco no roteiro? Eu dou pitaco o tempo inteiro. Eu acho que um bom diretor também gosta do pitaco, do ator, né? Eu acho que a gente constrói junto. O diretor, o ator e o autor, né? O texto ali está lá. E o texto é, nesse caso, por exemplo, é maravilhoso. Mas o diretor e o ator também em cena. Surgem elementos que talvez o autor não pensou na hora de você fazer no set. Surgem várias interferências, que é muito legal a gente poder utilizá-las. Então, eu gosto de um diretor flexível e eu sou um ator muito flexível também para jogar o jogo do momento. Então, às vezes você pensa numa coisa, mas na hora o flow é outro. Flow, hein? Ah, gostaram. E aí, mas o que acontece? O fluxo de criatividade que você me perguntou. É assim, começa a vir jeitos de você. Como você resolve a cena que você tem amanhã? Como você faz aquela cena ser orgânica? O que você pode pôr de criativo para deixar ela mais saborosa, a cena, para ficar mais contundente? Então, aí começa a vir mil ideias, assim. É engraçado. Às vezes eu sinto, honestamente, que tem um download quase espiritual, assim. Eu acho que o trabalho artístico tem um quê de um contato com o divino. Mas tu curte essa história também, né? De divino, de espiritual? Ah, eu curto. Eu sou... É muito bom. Eu curto. Eu sou... Eu tenho um canalzinho, assim, que flui bastante, assim, da minha espiritualidade, assim. O meu contato. Eu sou bastante pé na terra, mas eu tenho... Eu tenho uma curiosidade, digamos assim, por outros, sei lá... Outros sentidos que a gente não está tão palpáveis aqui para a gente agora. Eu tenho esse pezinho um pouco lá. Entendi. Mas isso não tem muito a ver com religião, eu imagino. Tem a ver mais com... Não, não é religião. É que eu acho que tem a ver com a espiritualidade, né? Com você se perceber além desse corpo e dessa mente, né? Eu medito todo dia. Não sei. Tu medita? Eu medito. Eu faço esse exercício que precisa ter muita disciplina, né? Meditar não é fácil. É, pois é. A monja me falou que é fácil. Eu fiquei, cara, não é fácil. Eu medito todo dia. Eu mesmo acho difícil. Tem dia que eu nem estou com vontade. A mente está muito ágil. É foda você acalmar a mente, às vezes, né? Mas eu gosto de fazer o exercício de me colocar na posição, né? De coluna ereta. Respirar. Tentar acalmar um pouco essa mente antes de começar o dia. Para não ser tomada, assim, de supetão.